Música Feliz ano novo 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 Feliz Ano Novo! 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 Se esconde, Isadora, se esconde, se esconde. Se esconde aqui, se vier, se vier aqui, vem cá, se esconde aqui, se vier cê tá atrás do poste. Se vier pra cá cê tá atrás do poste. Joga longe, ô! Joga longe, ô! Pê! Pô, você acendeu? Pô, você acendeu um aí.